Por que é que teve que acabar pra sempre Seu nosso amor foi feito pra durar eternamente Por que é que teve que acabar assim Eu longe de você, você de mim Por que quando deito no meu travesseiro não consigo dormir Eu olho as suas fotos que eu tentei rasgar, não consegui Peço a Deus pra dar coragem Pra eu não me perder por aí Se eu te machuquei e te magoei Foi por amor Pois quando a gente ama loucamente Esquece a mente e age com o coração Amor, o que levou A gente agir assim E depois ia sofrer Amor, o que levou A gente agir assim E depois ia sofrer Por que é que teve que acabar pra sempre Seu nosso amor foi feito pra durar eternamente Por que é que teve que acabar assim Eu longe de você, você de mim Por que quando deito no meu travesseiro não consigo dormir Eu olho as suas fotos que eu tentei rasgar, não consegui Peço a Deus pra dar coragem Pra eu não me perder Por que é que teve que acabar por aí Se eu te machuquei e te magoei Foi por amor Foi por amor Pois quando a gente ama loucamente Esquece a mente e age com o coração Amor, o que levou A gente agir assim Mesmo sabendo E depois ia sofrer Amor, o que levou A gente agir assim Mesmo sabendo E depois ia sofrer Amor, o que levou A gente agir assim Mesmo sabendo E depois ia sofrer Amor, o que levou A gente agir assim Mesmo sabendo E depois ia sofrer Por que é que teve que acabar pra sempre Você falou que não queria amar Não nasceu pra caso sério e nem se apaixonar E não se apega em ninguém, você só quer beijar E ao fazer amor comigo, depois se mandar Agora liga todo dia e quer saber de mim Se estou em casa, no trabalho, se estou bem ou ruim O que aconteceu? O que você falou? Será que finalmente se apaixonou? Meti a banca, só na zoeira Sozinho um monte de parceiro chorar Meti a banca, na pagodeira Agora vive a me procurar Do tipo snob, não pega pobre Só de carrão ela queria andar Mas comigo até de fusão você teve que andar Agora vai pagar Quem não quer sou eu, pode se mandar Já tive que eu queria, fiz você se apaixonar Quem não quer sou eu, pode se mandar Provou do seu veneno, agora você vai gostar Quem não quer sou eu, pode se mandar Já tive que eu queria, fiz você se apaixonar Quem não quer sou eu, pode se mandar Provou do seu veneno, agora você vai gostar Você falou que não queria amar Não nasceu pra caso sério nem se apaixonar E não se apega em ninguém, você só quer beijar Ia fazer amor comigo, depois se mandar Agora liga todo dia e quer saber de mim Se estou em casa, no trabalho, se estou bem ruim O que aconteceu, o que você falou Será que finalmente se apaixonou, será? Tentinha banca, só na zoeira Fazia um monte de parceiro chorar Tentinha banca, uma baboteira Agora vive a me procurar Desnove, não pega pobre Só de carrão ela queria andar Mas comigo até divulgou, você teve que andar Agora vai pagar Quem não quer sou eu, pode se mandar Quem não quer sou eu, pode se mandar Já tive o que eu queria, fiz você se apaixonar Quem não quer sou eu, pode se mandar Provou o seu veneno, agora você vai gostar Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Vi em seus olhos, o amor a ser A paixão acendeu, em mim eu tive sonho Mesmo sem querer, me encantei com você O teu cheiro está no ar, como um bobo a te mirar Um beijo em você, um convite pra sonhar Deixa o amor guiar nossos sentimentos E ir além da imaginação Por todo esse tempo, esperei por você Vou te amar pra sempre Deixa o amor guiar nossos sentimentos E ir além da imaginação Por todo esse tempo, esperei por você Vou te amar pra sempre Vim em seus olhos, o amor a ser A paixão acendeu, em mim eu tive saída Mesmo sem querer, me encantei com você O teu cheiro está no ar, como um bobo a te mirar Um beijo em você, um convite pra sonhar Deixa o teu cheiro está no ar, como um bobo a te mirar Deixa o amor guiar nossos sentimentos Invest o teu cheiro está no ar, como um bobo a te mirar E ir além da imaginação Pro todo esse tempo, esperei por você Vou te amar pra sempre Pra sempre Nosso mundo fica triste Pra quem brigar Mas arrisco outro palpite Que vai voltar Pros braços de quem te amou Ainda está acesa a chama Volta pro amor De quem te ama Basta olhar nos olhos meus Pra te enxergar Coração bate mais forte Não quer parar Não deve acabar assim O nosso amor não pode se perder Eu sei vai ser difícil pra te esquecer Vem, deixa o amor Cuidar da gente Eu sei que aconteceu tão de repente Fica brigando, não está com nada Nada, nada, nada É praça forte Mata a saudade Eu sei que o nosso amor é de verdade Você me faz também Vem pro coração Basta olhar nos olhos meus Pra te enxergar Coração bate mais forte Não quer parar, não quer parar Não deve acabar assim O nosso amor não pode se perder Eu sei que o nosso amor é de verdade Eu sei que vai ser difícil pra te esquecer Nada, 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 nada Vem, me abraça forte Mata a saudade Eu sei que vai ser difícil pra te esquecer Eu sei que o nosso amor é de verdade Você me faz também Você me faz também Vem, vem, vem Não está com nada Vem, me abraça forte Mal na saudade Eu sei que o nosso amor é de verdade Você me faz também pro coração Nosso mundo fica triste E aí Eu sei que o nosso amor é bem Obrigado.